O evento aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer e teve a participação de várias autoridades. Prefeitos de várias cidades do Estado também marcaram presença. E hoje, 170 prefeituras recebem recursos através do Esporte em Ação. Umas para a iniciação desportiva, outras para a reforma de quadra, outras para a iluminação de gramado, outra para a pista de bicicleta, enfim, aquilo que apresentaram, os bons projetos estão sendo beneficiados hoje. O programa irá repassar 8 milhões de reais aos municípios goianos que se inscreveram para melhorias de ginásios de esportes, construção de quadras de futebol com grama sintética, iniciação esportiva, aperfeiçoamento de professores de educação física, entre outros projetos que envolvem o Esporte em Ação. Este convênio tem a marca da parceria tripartite, o governo federal, o governo estadual e as prefeituras municipais. Essa tem que ser a lógica da relação que temos tido e vamos ter daqui para frente. Foi um dos maiores eventos promovidos pela Agência Goiana de Esporte Lazer. A parceria foi feita com o Ministério dos Esportes e com o governo de Goiás, que correram atrás de recursos e passaram às prefeituras.